Olá gente, olha eu de novo com a minha xícarazinha, só que dessa vez é de chá, amanheci com o meu estômago e o intestino irritável. A gente que tem depressão ansiosa, é um caminho longo para percorrer, né? Tem que se cuidar bastante, tomar chá e eu tô aqui, gente, sempre para dar dicas, dicas para você melhorar, não é só para você estar me seguindo, comentando e compartilhando, não. Isso é bom também, né? Que as pessoas vão ter conhecimento, mas eu tô aqui para ensinar de verdade vocês fazerem de verdade as dicas que eu tô ensinando. São coisas naturais, bom, é o meu dia a dia que eu passo, mas eu tenho humor, a minha ansiedade, eu tenho humor, porque sem humor a gente não melhora, né? Então a gente tem que levar tudo no humor, se cuidando, dieta, fazendo dieta, caminhada, exercício. Se ligue na dica, gente, viu? Toma o seu chazinho e vou tomar o meu. Até a próxima!